Só lembrando, esse não é um canal oficial do Laude Corinda Que é maconha ou maconha? Qual é a maconha? Que é maconheiro ou não que é maconha? É maconheiro Hoje vou começar a construir meu império Randolas Randolas Tô com sede já, velho Tomar um bom vinho O carro tá pesado, mano, o carro tá pesado mesmo, hein Aqui, ó Eu tô com 28kg de maconha Porta-luva tá de boa, não tem nada O que é isso? Semente de maconha, que porra é essa, velho? Mudou a imagem, pode crer O problema é que a gente tá sem dinheiro nenhum, né, velho? Deixa eu pensar Que... 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 Alô? Alô... Você tá pela cidade ou pelo Norte, Leandro? Tô pela cidade. Só, só tá aqui no Zanfudo fazendo mais demente. Meu Deus, quem que já tá me ligando, velho? E aí, vamos ganhar dinheiro ou não? Mano, eu acabei de acordar, velho. Caramba. Fala aí. Vamos ganhar dinheiro, cash, pô. Mano, tá difícil, velho. Tem que fazer dinheiro girar, dinheiro girar, dinheiro girar, pô. Tem alguma ideia? Olha isso aqui, olha isso aqui. Ah, eu tenho, quer saber? Hã? Vender curso online. Pelo amor de Deus, meu amigo. É em cima, né? A maconha é a maconha. Tô zoando, tô zoando, tô zoando. Tô zoando, tô zoando. Tô zoando. Já ajuda. Mano, a gente precisa achar trabalhadores, velho. E aí, trabalhador? Fala, joga. Como é que tá? Bom, não é você? Tô bem, tô fazendo o que aí? Ah, esperando, rapaziada, pra trampar, né, velho? Pode crer. Quer mudar de vida? Ah, bora. O que que nós temos que fazer? Ué, trabalhar, né? É, mano. Mano, aqui vai dar merda, velho. 5k semente, vende logo pra fazer dinheiro. Não, mas acho que não tá rodando essa parada ainda não, mano. Eu acho. Quem que tá comprando? Tá sim? Eita! Eita! Oi, madame. Você viu alguém que entrou dentro do ABMW aqui? Aham. Quem? E foi pra lá, tipo. Aí, essa daí, ó. Nossa. Ela mesmo, essa aí. Nossa, pelo amor de Deus, esse carro é meu. É, eu vi você cair ali. Nossa. Deus abençoe, hein? Deus abençoe, hein? Tamo junto. Parabéns aí pela honestidade. É nóis. Cadê minha mãe? Caralho. Obrigado. Ô, quer mudar de vida? Não. É. Tá legal, dá uma carona aí. Ô, irmão, tá indo pra onde? Ali pro busão. Entra aí, entra aí. É mesmo? É tu, moça. Ah, eu tô, tipo assim, sem fazer nada. Dura. Dura? Calma, tô trancando. Dura, dura. Passa seu número aí. Tá. Dura. É... 251... 251-228. 251-228? É. Beleza. Bora lá, mano. Vai pra onde? Ali no busão. Tá aqui, ó, trabalhado, né? O carro tá trancado. Tá certo. Vai, tenta agora. O carro tá trancado, velho. Que saco, mano. O carro não abre, velho. Pra galera, mano. Mano, o cara que tem um brioso, ele já tem alguma coisa. O cara aí é só, meu carro do cara aí. Você é rico, mano. Ô, vocês dois estão trabalhando aí, velho? Mano, eu tô desempregado, tô de trabalho. Como é que você conseguiu esse carro aí? É, comprando lá, no concessionário lá. É. Mas quem comprou? Foi o seu ou da direita? Foi o seu ou da direita? Não, esse carro aqui é o meu, ó. Esse carro é o meu. Como é que você conseguiu isso aí, velho? Mano, é que, tipo... Tá ligado as lojas, né? Vai renovando o estoque, né? Essas paradas, né? Hum. Aí você chega lá, aí renovou o estoque hoje. R$6,50. Hum. Aí é só tu chegar lá e... Tá lá esse carrinho, mano. Mano, a parcela dele. Dezoito vezes é quatrocentos contos só, velho. Mas aí você tava com a grana já, né? Tava, velho. Não, tá que grana o quê, rapaz? Eu tô pobre, irmão. Tô me rastrejando no chão aqui, velho. Eu tô pagando meu de mil e trezentos por semana. Te falar, velho. Mano, vocês não sabem ninguém que tá com dinheiro aí, não, velho? Na cidade, velho? Mano, eu tô com três mil só e dólares ainda. Pra onde é que eu tô lá, velho? Ó, chega abaixo aqui, velho. Eu tô com dezenove mil, tá ligado? Hum. Só que, mano, sei lá, tá ligado? Eu só comprei esse carro aí pra chegar lá na ponta pra ir pra Detroit, tá ligado? Pode pá, pode pá. Mano, preciso colocar. 20 pessoas numa operacional hoje. Vocês acham que é possível? Ei. E aí, quer trabalhar ou não? Quer trabalhar ou não? Eu tô querendo. Caralho, eu tô me escutando duas vezes no seu telefone aí. É que o meu negócio tá ruim. Tá, é o seguinte, eu tenho uma parada, mas é meio do ilegal. Você quer ou não? Oxi, melhor ainda. Tá, vou te mandar a localização, você chega aqui, já é? Já é. Beleza, uma. Galera, quando o retorno sai na mesma hora, assim, Não é sete. É retorno de Mike, mano. Just the basic do 5M, my friend. Polícia, isso é perigoso. Normalmente quem tá no shopping, tá querendo, hein? Uma paradinha pra comprar, pra trocar de vida, uma parada assim. Meu Deus do céu. Ei, madame. E aí, dona? Tá perigoso. Buzininha minha caiu. Buzininha. Buzininha. Pensa, Coringadas, pensa. Caramba, como é que esses caras fazem esses feeds aqui, cara? Fica com o celular na mão aí. Esqueci de perguntar já daquela hora, você nem deixou perguntar, pô. Posso perguntar aqui, mano? Pode, pode. Qual que é o nome desse carro aí? Esse aqui? Audi A7. Como é que você chegou pra um dia conquistar um desse, véi? Como é que eu faço um dia pra conquistar um desse? Ah, mano, esse aqui tá ligado, né? Não trabalhei, comecei na vida errada e comprei com o dinheiro dos outros. Foi abastecer o gusão. Ah, que vida errada, cara? Tem curso, não? Paguei a primeira parcela e vou jogar meu nome sujo no governo, tá ligado? Ah, faz sentido. Obrigado, então, mano. É nóis, é nóis. Ah, vou ter que levar esse aqui, mano. Desviou na hora. Todo mundo trabalhando, véi. Todo mundo querendo comprar um combinho ou outro. Não é isso que a gente precisa! Ah, corre! Ah, corre! Ah, corre! Mano, sabe qual que é a boa? Ah, aeroporto, pai. Galera, chegando agora na cidade, antes de pensar o que vai fazer, já vai cair pro crime. Ó, vai te ajudar! Pode acabar com o seu discurso. Isso aqui não vai se Kingdom. Ó. Ele chegou em cima, né? E aí, cabeludo. E aí, cabeludo. E aí, cabelo. E aí, cabelo. O da regata ali, o da regata. É tu, amigão. Ô, amigão. O cara te chamando aí, pai. Cara, o cara tá sudo aí, velho. Pô, amigão. O cara tá surdo, mano. Pô, já vi tudo. Fala aí, fala aí, fala aí. Fala aí, Relíquias. Fala do que aí na cidade? Pô, nada. E tá fazendo o que antes? Não, acabei de chegar. Acabei de pegar o voo. Ah, pode querer. Já tem alguma pretensão aí pra City? Ah, sei. Quero conhecer a cidade e fazer novos amizades. Ah, vai a merda, mano. Vamos vender maconha, anima, não? Papo reto? Papo reto. Ô, paizão. Ô, paizão, deixa tu falar. É melhor pra Troia, né? Não, tô falando sério, cara. Deixa, deixa tu falar uma coisa rapidão. Ahn? Tu tem a, uma virgem? Da boa aí? Da, da macha, não? Irmão, o que que cê tá falando? Nós estamos falando de vender maconha. Ué. Tá tonto, velho? Tu compra, não? Eu... Mano, a gente... Tem cara de Troia. Papo reto. Tem cara de Troia. Que Troia, meu irmão. A gente vai vender maconha, pai. A gente vai começar a vender maconha pra cidade, porra. Do nada. Acabei de chegar. Pô, cê já vem aqui... Irmão, é isso? Ou então cê vai ali pegar uma rotinha de busão. O que que cê prefere? É, parando pra pensar nisso. Vamo aí, vamo aí. Beleza. Agora a gente precisa recrutar mais dois otários. Qual que é seu nome? Daniel. Daniel. E aí, Daniel? Suave? Qual o seu nome? Vamo me chamar de Doctor. Vamo? Tô zoando, tô zoando. Levi. Ah, suave, suave. Pode parar. Tô da onde? Tô daqui. E tu? Também, também. Tá solteiro, mano? Porra é essa, cara? Ué, uma pergunta. Estado civil. Melhor. Solteiro, solteiro. E você? Por enquanto sim, por enquanto sim. Ah. Pode vir, pode vir. Abastece o carro aí que eu vou comprar uma paradinha ali pra nós. Você não tem celular nem rádio, né? Não. Tá bastecendo aí que eu vou comprar pra tu. Vou ter que fingir aqui porque, galera, não tem dinheiro pra gasolina nem mesmo pro celular dele nem pra rádio, entendeu? A gente vai ter que levantar uma empresa sem ao menos ter um tostão no bolso. E vai ter que ser na rádio. E vai ter que ser na rádio. Nossa, olha esse busão, mano. Vai com calma aí do busão. Quase que você explode tudo, velho. Porra. Bora. Certo. Paguei caro, hein? Pagou quanto? Trezentão. Nossa. Mas e aí, como é que vai funcionar isso aí? Mano, é o seguinte. Nós vamos começar a plantar, vamos ter que começar a achar comprador e já era. Pode ir pra cima. Pode ir pra cima. Só que a gente precisa achar mais uns otários, tá ligado? Pra entrar na barca, um otário quer dizer que é o cara que trabalha. Ah, só acha. Entendi, entendi. E aí, madame. Ô, madame. Ô, madame. Ô, madame. Tá louco, tá aí que não era louco. Tá louco. Eu acho que ela dormiu, né? Cara, eu acho que ela não dormiu não, mas eu acho que ninguém tá escutando ela na real, né? É. Ô, mulher. Isso aqui é uma BMW? É, fica com Deus. Eu acho que eu tô conversando aqui hoje. Ô, chefe. Ô, chefe. Ô, de cabelo roxo. Chega aí, pai. O senhor tá me ouvindo? Opa, agora sim. Fala aí, oficial. O senhor sabe que o senhor tá dirigindo... Uma nave, né? Tá ligado. Não, não tô nem aí pra sua nave. Que isso, ó, louco. Como assim, ô, policial? Que isso? Eu tô falando primeiramente. O senhor tava andando ali no meio da... Dentro da calçada. O senhor tá bem. Ingeriu alguma bebida alcoólica? Quem dera se eu tivesse dinheiro pra uma cachaça, viu, oficial? Sabe, galera? Alguém pode aí me indicar em um trabalho do bom? Olha aí, ó. Vou pedir pro senhor dirigir com mais cautela, positivo. Você também, viu, oficial? Não quero pagar uma multa. Pra gente não ter que correr risco de vida aqui. Exato. Pedi sua opinião sobre a minha direção. Oficial, também não te pedi sobre a minha, né? Mas eu estou orientando. Só que a sua sorte é que você é oficial. Desculpa aí. Não, viajei, viajei. Ô moça, vem cá, moça. Por favor. Viajei oficial. Deus abençoe, hein? Bom trabalho. Metrópole pra cima. Tá bom. Tá bom. Aí é foda, pô. Ficou descascando já. Tá vendo aí como é que é, né? O tratamento. Ei, madame. Quer entrar no carro aí pra você começar a ganhar dinheiro ou quer ficar gadando o celular pra sempre? Que manegadá, rapaz. Já cheguei entrando, então. Pô, se passar numa loja de roupa, será que... Bora, bora. Oi, Noia. Tá fazendo o que aí? Mano, eu tô querendo arrumar dinheiro, pô. Pode pôr, quer entrar pra vida da maconha? Opa. Entrei no carro aí, pô. Só maconha. E aí, rapaziada? Ganhar dinheiro com o que, amigo? Eu nem te perguntei, já entrei. Mano, então, o negócio é o seguinte. A gente tá começando a fazer o ilegal aí, rodar, tá ligado? Você vai sujar seu nome e vai entrar pra vida do crime. Vamos. Perfeito, perfeito. É, bora. Pretenção salarial, alguém tem aí? Milhões. Ou seja, ficar ali andando de ônibus? Mais que o salário mínimo, de preferência. Cara, então, no momento nosso trabalho não tá arrecadando nada, só tá sendo gasto, entendeu? Ah, show, show. Tão gastos e gastos. Então, tá normal pra mim. O lucro vindo depois tá de boa. Eu acho que o lucro vai vindo depois. E como é que acontece? Cara, é simples. A gente vai começar a fazer uma paradinha ali com a maconha. Começar a plantar, começar a fazer os frutos. E aí, a gente pega a maconha e sai pra vender. Só é fácil, então. Fez o noiado ali, elas vão querer comprar. Então. Chama o resto da galera. Mataram que te derramo. Babi e o seu amigo. Daniel, Daniel. O que? Daniel. Daniel, o nome de... Tô certamente o seu nome. Papo reto. Papo reto. Papo reto. E o seu aí do motorista? E o seu aí de trás? Levi, Levi. E o seu, madame? Babi. Babi? Ô, Levi, você falou que ia comprar... É... O celular, comprou? Mano, tava muito caro. Não comprei, velho. Ah, boa, nice. – Cesar... P regrettaku. Azão. Como você pagou desse carro aqui, mano? Mano. Todo o dinheiro que eu tinha, velho. Vocês já assistiram tanto? Breaking Bad? Já, só não acabei de ver tudo. Nem que não, o cara morre. É então, então tá. Aí chapou. Aqui vai ser onde a gente vai rodar as paradas hoje. A plantaçãozinha. É bem fácil, mano. A gente só tem que trazer mais gente, né? Pra poder fazer uma super faturação aqui e todo mundo sair ganhando dinheiro. Cada sementinha aqui, a galera tá vendendo por cerca de 10 mil. Cada planta que a gente plantar, dá 5 a 6 sementes. Então vocês já estão calculando quanto de grana vai dar aí, né? Papo de tipo assim, 100 mil pra cada em uma semana no mínimo. Bom, ainda bem que você falou que eu sou meio ruim de matemática. Bagulho doido. Exato. Mano, é muito fácil de plantar. O problema é, a gente consegue colher a flor, que é a maconha. E a gente consegue também colher mais raízes pra dar mais pés. Sacou? E aí já era. Deixa eu chamar o resto da rapaziada aqui. Eu... Ô, careca. Você pagou quanto nesse seu topo de aí, mané? Claro o bagulho. Você falou comigo? Aham. Ô, Roberto Carlos. Eu tenho... Ô, Roberto. Oi. Tá onde? Mano, tava na concessionária. Eu ia comprar o carro pra te passar. Mano, a gente tá aqui no lugar de ontem, tá ligado? Recrutei mais três nós aqui. Qual lugar de ontem? O primeiro. Tá. Você conseguiu alguma coisa? Mano, consegui dinheiro. Consegui mais semente. Vendi alguma semente pra conseguir mais dinheiro. Comprei um carro pra mim. Eu vou comprar um padrão mesmo pra você. Vendeu pra quem? Mano, vendi pra um cara na Deep Web. Ah, pode ir pra. Vendi... Eu vendi um casal por quinze mil. Aí dá pra comprar dois carros agora. Pra guardar. Cara, achei que a casa ia cair. Tá, mano. Vamo... Vamo pegar as paredes então pra começar a plantar mais? Bora. Tá? Eu tô cheio aqui. Você também. E o... O meu pantinho que eu comprei também já tá cheio. Agora... Eu tenho que comprar um panto pra você e pra dama. Pra... Os únicos que tá acordado aí. Pra... Conseguir guardar os bagulho. Tirar o que tá no seu carro ali. Passar pro panto. Tá. E onde você tá? Tô subindo. É pro lugar que você falou. Pode parir. E a dama? Caramba, garoto. Tô junto. É, o foda é que aqui não tem água perto, né? Prefere ir pro lugar de ontem ou você acha muito longe? Olha, eu descobri que... É, a água seria bom. Se plantar bastante é melhor a água perto. Então vamo pro... É, chega aqui que a gente vai junto. Deixou. TFR-TR-TR... TFR-TR-TR-TR... TFF-TR-TR-TR... TFR-TR-TR-TR-TR-TR-TR-TR... Pessoal, olha. Eu tô aqui. Ah, Jesus. Jesus a... Pra quem não acompanhou a parte 1, sobe aí, joga pra cima e acompanha, tá. Vamos lá. Parte 2 aqui. Oh, boa noite rapazos. Boa noite cidadãs e cidadãs da capital. Estamos aqui no aeroporto hoje emitindo agora, agora, aqui com a gente goiaba passaportes. Ô, agente Goiaba, o senhor poderia estar nos informando como o cidadão vai conseguir pegar esse passaporte aqui conosco? Perfeito, só um minutinho aqui, fechar uma ocorrência aqui, certo? Vamos lá então, rapaziada, tudo bem com vocês? Chama a gente, a Goiaba, e vou estar explicando para vocês aqui, certo? Vocês vão precisar de dois documentos em mãos, o primeiro deles, o passaporte, o segundo, as taxas indicando que você pagou, tudo bonitinho. Certo. Ô, agente Goiaba, aonde a gente consegue o cidadão de bem aí da capital aqui, vai conseguir esses documentos, o senhor pode estar falando para a gente? Ali embaixo, ali embaixo, logo ali, na galeria 1, lá vai ter impressora, ali mesmo a gente faz uma breve entrevista com os senhores, certo? E aí sim, a gente carimbou o passaporte, vocês estão autorizados de entrar a Detroit por... Ô, rapaziada, aproveitando aqui que parou de chover, vou contar uma piada da boa para vocês. Tinha um pintinho lá na casa da minha avó, que se chamava Relan. E toda vez que chovia, o Relan piava, meu irmão. Puta que pariu, meu irmão. Puta que pariu, puta que pariu, já é de manhã agora e você não dormiu, puta que pariu. Mas que... Deus me livre que isso aconteça de novo, né, meu irmão? Eu não tive nem reação... Atrás de mim tem uma pedra e jabuti acaba. Então vou comer o jabuti antes que acaba. Aí, rapaziada, como vocês podem ver, atrás de mim tem... Fulei do cruzeiro, tuta, 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 tuta... Fulei do cruzeiro.